Continuação do tour da loja Kamikado, essa é a terceira parte, vou deixar linkada a primeira e a segunda parte para vocês que quiserem assistir, vou mostrar esse prato lindo, é um verde, está maravilhoso, ele é um prato de sobremesa, o valor dele é 30 reais, ele é da linha exclusiva, é o Celestial Nisse, está maravilhoso, olha só a borda desse prato, que lindo gente, eu fico encantada né, os pratos, está diferente, aí tem essa tigela, deixa eu ver o valor dela, não está marcado gente, eu vou mostrar esse prato raso, que é da mesma linha, imagine só montando uma mesa posta gente, com esses pratos, aí o valor está saindo por 35 reais, está maravilhoso, Eu sou suspeita em falar né gente, vocês sabem que eu adoro pratos, mesa posta, aí tem esse faqueiro, eu fiquei encantada, deixa eu ver se eu acho o valor dele, que eu já procurei, não achei, não está marcado gente, mas ele está lindo, lindo mesmo. E esses talheres, olha gente, ele é avulso aqui, dá pra gente ver ele de pertinho, ele está lindo né, a composição que eles fizeram ficou maravilhosa, no verde, com suplá branco, e esses talheres que está maravilhoso, O guardanapo de boca, no tom cinza ficou perfeito, aí o suplá ele é branco, com os detalhes dourado, que deu todo o encanto, e aqui tem todos os tipos de pratos, cores, tem variedades de pratos, então eu estou encantada gente, nessa parte aqui dos pratos. E olha só esse pratos, que lindo, ele está delicado, é um branco, com mistura de cinza, com flores, ele está divino, encantador, não está marcado o preço, deixa eu ver no prato raso se está marcado, Eu pego com muito cuidado, com medo de derrubar, Deus me livre de derrubar, tem que pagar né gente, não está marcado, então deve ser o jogo completo, mas também não está marcado aqui o valor do jogo. Eu já fico imaginando, eu já fico imaginando, montando uma mesa para o almoço, uma mesa posta para o jantar, para o café da manhã, olha só a delicadeza dessas xícaras, e aqui tem mais joguinhos de faquilo, vamos ver se aqui está marcado o valor. Está marcado, 24 peças, está saindo por 200 reais, então é o mesmo modelinho do jogo de faqueira anterior que eu estava mostrando para vocês, que não estava marcado o preço, é a mesma linha, tem mais lugares americano, Então, esse daqui está saindo, deixa eu ver o preço dele, está saindo por 20 reais, e combina com vários tons de pratos, combina com verde, com branco, olha esse branco, que lindo gente, não está marcado o preço aqui, Mas eu vou ver se eu acho o valor do jogo completo, e o branco vai com tudo, eu acho lindo assim, o joguinho branco, ele combina com qualquer composição que você colocar do americano, suplá, olha esse tom azul, que lindo, a borda em azul, está lindo. Então, aqui tem o aparelho de jantar completo, deixa eu ver se eu acho o preço dele aqui, deve estar marcado aqui atrás. Está marcadinho, é 20 peças, está saindo por 40 reais, aí tem no tom azul, no verde, olha que opção maravilhosa de bandeja para montar no cantinho do café, ela é um rústico com espelho. Xícara de café, 33 reais, um fiozinho prateado, está lindo, eu preciso comprar xícaras para colocar no meu cantinho do café, preciso pegar uma cor, essa cor está linda, um branco que vai com tudo, Mas não é, ainda não é hora de comprar, mas logo, logo vou comprar para colocar no meu cantinho do café. Aí tem essa xícara de chá, também está maravilhosa, e branco é branco, né gente, eu amo cor branca. Está saindo por 38 reais, eu sempre arredondo o valor das peças, porque está 37,99 é 38 reais, então eu gosto de arredondar. Supla de ferro, olha só que lindo, está saindo por 60 reais, preço salgado. Mas ele está divino, lindo, não cabe ainda no meu bolso. Agora esse também está encantador, é um rosinha bebê, não dá para ver direito, mas ele está, um brilho muito lindo. E o valor dele é 30 reais. No need to apologize, no, we won't waste any more time, yeah. I am all that I need. No need to apologize, no, we won't waste any more time, yeah. You're still stuck on my mind, you won't go away, it's like you are a part of me, the mansion in my dreams, now you won't be there, and I just can't ignore. No need to apologize, no, we won't waste any more time, yeah. Aí tem essa mantegueira, o valor dela está saindo por 30 reais. Aí tem esse porta-pão, o ruim só de ficar mostrando o preço, gente, que fica na parte de baixo. Esse porta-pão está saindo por 120, por isso que fica um pouquinho mais demorado, porque aí tem que ficar pegando, olhando a parte de baixo. Ainda bem que o esposo veio pra me ajudar, graças a Deus, por isso que é bom o companheiro sempre vim pra nos auxiliar, né, pra estar ajudando. Aí essa meleira está saindo por 40 reais. Tem boleira, quejeira, esse porta-queijo está saindo por 50 reais. Aí tem no tom verde. Esse açucareiro, o valor dele é 30 reais. Aí vem a colherzinha. E aí Tem E aí E aí E aí E aí Agora eu vou mostrar pra vocês a parte de garrafa de café, porta cápsula, aí tem esse que é no plomado, está lindo. O valor dele é 160 reais, cabe bastante cápsula de café, cobre-pão, pra quem gosta de colocar pães na mesa, numa cesta, esse cobre-pão é perfeito, saindo 40 reais. O tamanho dele é 40 por 40, o material dele é linho com viscose. Esse eu fiquei encantada, gente, esse cor da cápsula, ele está lindo, lindo, lindo. Eu adorei, o valor dele é 180 reais, mas ele está um encanto. Perfeito para colocar no cantinho do café, perfeito mesmo, pra quem tem o cantinho do café com bastante espaço, nossa, ele fica lindo. Tem essa quejeira, eu achei que era vidro, mas não é vidro, gente, ela é acrílico, aí o valor dela está sendo por 80 reais, é com tampa, mas parece muito vidro. O porta cápsula também, gente, não era em vidro, é acrílico, o material. A boleira também está linda. Mas eu tenho que pedir ajuda pro esposo, porque o valor está na parte aí embaixo. O valor dela é 190. Eu já tive desse modelinho de garrafa, gente. É muito bom, conserva bem o café, porque você aperta em cima e sai o café. Não precisa ficar toda hora abrindo a garrafa. Essa daqui está saindo por 220, ela é um litro. Então, conserva muito café por mais tempo. Aí, essa daqui é outro modelinho. Não tinha visto ainda desse modelinho. O valor dela é 250, também de um litro. Aí, lá tem no tom vermelho, no marrom. E aí, lá tem no tom vermelho. Olha que linda, gente. Essa torre quente é um sonho meu de consumo. Eu tenho um sonho de fazer a torre quente na minha casa. Olha que bandeja linda. É uma pena que tem muita coisa que não está marcado o preço, que não dá pra falar pra vocês. Mas também está linda essa bandeja pra colocar na área de churrasco. Tem para todos os gostos, né? Tem vários modelos de bandeja, de porta-cápsulas. Mápsulas para todos os gostos. Pra quem gosta mais rústico, tem também. Ó, vários modelinhos de velas decorativas. Eu me encantei por essa daqui, gente. Olha só que lindo. Aí, vamos ver o valor. Esse aqui é o trio. Deixa eu pegar a caixinha aqui pra gente ver o preço. Um jogo com três, setenta reais. E tem esse modelinho, ó. Deixa eu pegar o preço desse daqui. Esse tá custando cento e quarenta. São velas que dá pra você usar no banheiro, como na sala de jantar, no cantinho do café. Dá pra decorar. Essa tá saindo sessenta reais. Essa daqui eu achei linda, gente. Charmosa. Deixa eu ver o valor dela. Ó, cento e trinta reais. Ó, cento e trinta reais. Tá? Deixa eu ver o valor dela. Ó, cento e trinta reais. Ó, cento e trinta reais. Ó, cento e trinta reais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Obrigado.